Comandante, tem uma ponte de calor ainda mais forte, vim de lá. Ah não. É um real. A palma da Ana. A irmã já tá indo pra ir. Aguentem mais um pouco. Ah, é fácil, né? Eu não faço a menor ideia do porquê que o Vulcan estava usando um óculos VR. E também não faço ideia de como a Tamaki consegue se tornar uma freira dessa forma. Mas concordo com o Vulcan. Quanto menos roupa, melhor o serviço. Foi mal pela demora, meninos. Não era pra demorar tanto. Eu tive problemas pra colocar roupa. Boa sorte. Valeu. Beleza, eu vou começar. Por que logo eu? Mas como foi que ela tirou pelo pescoço? E como foi que só o véu dela continuou no lugar? A galera gosta desse visual de véu com biquíni. Se der pra ela trabalhar assim, eu não tenho objeção nenhuma. Ah, desculpa gente. Eu já vou me vestir de novo rapidinho.